Regrutamento e seleção É uma atividade do setor De recursos humanos Mas Eu coloquei aqui nessa aula O que é importante Porque pode acontecer de você ser um gestor De você ser um administrador De uma empresa pequena De uma empresa de médio porte Onde você eventualmente vai fazer esse processo Você eventualmente Vai executar esse processo Então como eu já falei no início das aulas Você como administrador Você precisa ter uma visão ampla Uma visão macro dos processos Você precisa entender de tudo um pouco Ou seja, ser um profissional generalista Então vamos ver aqui Qual a diferença de recrutamento E de seleção Mas antes de qualquer coisa Eu quero que fique claro O seguinte Que o processo de recrutamento e seleção Ele é uma atividade estratégica Ou seja Ele não deve ser feito de qualquer forma Porque o principal objetivo do recrutamento e seleção É atrair talentos É atrair talentos Reter talentos Certo? Então se você fizer um processo Por fazer Você não vai atrair talentos Porque você não vai nem conseguir Capitar esses talentos Você não vai conseguir nem chegar Até esses talentos Então quando eu falo de forma De que a URS Recrutamento e seleção Atividade estratégica Eu estou falando Que você precisa montar Um plano estratégico Desde o início do processo Até o final Ou seja Montar um anúncio Ser estratégico Para Em relação Como essa vaga Vai ser anunciada Porque por exemplo Se você quiser Se você quiser Contratar Atrair um talento Para Para o cargo de Executivo Não adianta você Querer Pegar um anúncio E pedir para Sua amiga Sair divulgando Para sair colocando Em grupos No whatsapp No facebook O seu executivo Vai estar lá? Seu executivo Vai estar no facebook? Nos grupos De anúncio? Não sei Talvez Ou não Vai estar Isso vai depender Da sua análise Então você precisa Fazer anúncios Onde o seu potencial Talento Vai estar Para que ele possa Visualizar Esse anúncio Tá? Então assim A parte de recrutamento Basicamente É a parte De atrair os talentos De recolher O currículo Desse pessoal Tá? Então nesse momento Você vai fazer Todo a Montar toda a estrutura De atração Para que você possa Ter mãos Informações Sobre os possíveis Talentos Tá? Já na seleção Aí é A aplicação De testes De provas De ferramentas Para que você possa Escolher o perfil ideal Para o preenchimento Da vaga Então a gente Precisa Precisa Separar Essas atividades Porque elas são Diferentes Tá? Recrutamento Eu vou primeiro Atrair Os possíveis talentos Já na seleção Já na seleção É o momento Que eu vou Aprofundar O meu conhecimento Para entender Quem são Aquelas pessoas E qual Daqueles indivíduos Daqueles candidatos Possui o perfil Que mais se adequa Ao que eu estou Precisando Ou seja Ao que a empresa Está precisando Aqui você vai utilizar Ferramentas Testes Provas Dinâmicas Enfim O que tem mais a ver Com a sua necessidade Se você quer Ter o conhecimento Do conhecimento Técnico Teórico Que esse candidato Possui É prova escrita Se você quer saber Um pouco mais Sobre a inteligência Emocional Do candidato O seu relacionamento De equipe Dinâmica De grupo Se você quiser Saber algum tipo De habilidade Que ele possui Teste de habilidade Tá? Então tudo Ah, eu quero conhecer mais Quero ver aqui Algumas informações Sobre ele É entrevistas Presenciais É entrevista Tradicional Tá bom? Próxima aula Aqui a gente conversa Sobre tipos De recrutamento Tá? Até já já E aí, tudo bem? Estou passando apenas Para deixar um recado Bem rápido Para você que acabou De ver essa aula E que gostaria De assistir a todas As aulas desse curso É bem fácil Basta você clicar No link que está Na descrição Deste vídeo Ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula Em nosso site Você terá acesso A todas as aulas Desse curso E mais centenas De outros cursos Além de poder Fazer avaliação E caso você queira Poderá estar adquirindo O certificado Com um valor Bem acessível Esse foi o recado Que eu queria dar Aguardo sua matrícula Até breve E aí E aí E aí E aí E aí